Desculpa, mas eu não tenho como tratar de outra forma. Bomba, urgente, informação extremamente importante e que gera, sim, entusiasmo, empolgação por parte da nação tricolor. Luciano Rodrigues está negociando com o Esporte Clube Bahia e o Bahia está muito próximo de chegar a um acordo com o atacante uruguaio, que foi o grande destaque do futebol uruguaio, um dos maiores destaques do futebol sul-americano na última temporada e foi cobiçado por diversas equipes, Fainor, River Plate, o próprio Girona chegou à proximidade de contratá-lo, dentre várias outras equipes brasileiras, como é o caso do Palmeiras, que hoje tem um poderio financeiro muito grande por conta de Leila, da Crevisa e dos jogadores da base que têm vendido incessantemente por valores astronômicos. aparentemente o Bahia está próximo de ganhar essa grande dividida e a gente vai falar sobre esse assunto em mais um conteúdo aqui no canal. Então, cara, de antemão, já deixa muito like, já clica muito no gostei, porque nesse vídeo a gente vai falar sobre Lúcio Rodrigues. Fala, nação Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Alguns pontos antes de trazer aqui as notícias. Eu não esperava que ia estar gravando esse vídeo, falando sobre uma possibilidade de chegada de Luciano Rodrigues extremamente inusitada. Primeiro porque ele chegou muito próximo de um acordo com o Girona. Depois de não chegar a esse acordo com o Girona, as últimas notícias eram de que o River Plate estava muito próximo de um acordo com o Luciano Rodrigues. Então, a gente já estava praticamente descartando qualquer tipo de possibilidade. Eu lembro quando eu fazia vídeo sobre o Luciano Rodrigues aqui e a galera via o prosseguimento das informações, falava até assim para mim nos comentários. Ah, Barbácio, esquece. Esse cara não é para o Bahia. Estão cogitando ele na Europa, em time de primeiro nível lá da Europa. Ali de segunda prateleira, buscando a primeira prateleira da Europa. Não tem como a gente sonhar com isso. Então, não vale a pena ficar repercutindo. E eu falava, cara, mas é o City Football Group. É o City Football Group vendo que o Bahia está brigando por uma vaga na Libertadores. Quem sabe, disputando um título brasileiro, por mais difícil que seja, eles podem mudar aí o prognóstico, a análise, a avaliação, nesse ano de 2024, e pode ver a segunda janela como uma grande possibilidade. E ainda assim tinha gente que falava, mas não, não tem condições, no Bahia não, o valor é muito alto, o valor é muito robusto e tal, isso e aquilo. E agora, meu amigo, veio essa informação que a gente vai repercutir aqui agora. Primeiro, eu vou trazer a informação do Fabrício Romano, que talvez seja o principal jornalista do futebol mundial. É o cara que traz mais informações aí do futebol mundial. Foi quem acertou a vinda de Estupiã para o Esporte Clube Bahia. E foi ele quem trouxe agora essa informação, de que o City Football Group continua trabalhando em possíveis soluções para o talento uruguaio Luciano Rodrigues. Depois de fechar negócio com o Girona, eles também estudam reativar as negociações com o possível destino Bahia. Muitos clubes continuam acompanhando Luciano como opção para este verão. E depois disso, dessa informação importante do Fabrício Romano, que não confirma a vinda para o Bahia, mas fala sobre esse possível destino para o Bahia. O André Hernan trouxe a informação de que o Bahia negocia a contratação de Lúcio Rodrigues de 20 anos. O Grupo City faz movimento ousado, tentando fechar com o atacante uruguaio. Ele começa falando o nome do Bahia, que o Bahia negocia a contratação de Lúcio Rodrigues. Mas antes de falar que o Bahia negocia, André Hernan falou que o Bahia tinha fechado, cara. O André Hernan tinha afirmado que o Bahia tinha fechado. Eu tirei print até na hora. Não quero aqui ser injusto com você, viu André? Eu sei que você corrigiu depois e botou que negocia. E a informação que realmente tem peso é a que negocia. Mas antes ele falou que o Bahia tinha fechado. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? O que ele postou antes e eu tirei o print para poder mostrar para vocês. Porque eu tenho a notificação de André e vi logo o que ele postou. Porque a situação na concepção, na apuração dele, deve estar extremamente avançada. A ponto que o Bahia está quase fechando. E aí ele se precipitou talvez colocando que fechou. E depois corrigiu colocando que negocia. Porque ainda não está completamente, não está 100% certo. Mas essa é a situação de momento com relação a Luciano Rodrigues. O Bahia negocia a contratação de jogador. Não é o Grupo City, não é o Girona. É o Bahia que negocia a contratação do jogador. E cara, não tem como essa informação não gerar entusiasmo aqui para o torcedor tricolor, para o torcedor do Esporte Clube Bahia. Porque o Luciano Rodrigues é sim um grande jogador. É sim um cara de muito potencial. E fez sim a última temporada no futebol uruguai como uma das melhores no futebol sul-americano. Os números rasos aqui, que a gente pode parar para poder analisar da temporada passada dele, é de nove gols e uma assistência em 34 jogos. E nessa temporada com menos jogos, obviamente, 23, a temporada ainda está acontecendo, ele já fez oito gols. Já teve oito gols marcados. O Luciano Rodrigues, ele joga também como um camisa nova, como um centroavante. Mas ele é muito mais aquele jogador que cai para o lado direito do campo e gosta de jogar em diagonal partindo para dentro, né? Hoje ele faz a função no Montevidéu do Uruguai, que Everaldo faz no Bahia. Aquele cara que cai para o lado, mas vem para dentro frequentemente. Por isso que nas lives, nas oportunidades que eu tenho aqui de dialogar com vocês, de me aprofundar, de trazer minha opinião de maneira um pouco mais profunda, eu sempre menciono o nome de Luciano Rodrigues como um daqueles jogadores que se encaixaria perfeitamente dentro do esquema hoje do Bahia. E eu acredito veementemente que ele se encaixa muito bem dentro desse esquema hoje do técnico Rogério Senni, né? Aquele jogador que pode atuar ali como um 9, mas sem ficar preso na área, que é uma função que hoje Everaldo faz. E tem feito também pelo Esporte Clube Bahia, fez um golaço aí na última rodada. Está entre os principais marcadores, os principais artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série A. Bom, agora é torcer e aguardar para que as coisas realmente possam caminhar. E esse acordo que está sendo conversado, negociado entre as partes, possa chegar a um desfecho positivo. Para mim, Luciano Rodrigues é um tipo de jogador que vem para poder mudar efetivamente o patamar do Bahia. Como outros jogadores de meio campo. Foi o caso de Caio Alexandre, de Jean Lucas, do próprio Everton Ribeiro. Eu não falo nem só de questão de valores, mas de contribuição. Agora, eu acho que ele vem para poder contribuir mais e ser, e efetivamente botar o Bahia no patamar mais elevado, por conta da conjuntura do Luciano Rodrigues. É o Luciano Rodrigues que brilhou pela seleção uruguaia nos torneios Sub-23, aparecendo ali no pré-olímpico como principal nome do pré-olímpico. Não só o principal nome do Uruguai. É o cara que já está sendo observado por Bielsa. Teve convocações para a seleção principal. Um jogador com muito talento. E é um cara que tem apenas 20 anos de idade. Não sei se projeta um futuro dentro do Bahia. Ou vou fazer aquela ponte no Bahia para poder ir para fora depois. Mas é um moleque muito jovem, com muito talento para poder desenvolver ainda. E ainda, além disso, caso realmente venha, é uma disputa vencida, mais uma disputa vencida, numa queda de braço com time de alto escalão. Dentro do futebol brasileiro, como é o caso do Palmeiras, que está interessado na contratação do jogador. E no futebol internacional, é o caso do River Plate, é um fainó. São times de alto nível do futebol sul-americano e mundial europeu. Que, por mais que não esteja na primeira prateleira ali, são times que certamente têm muitos pontos de convencimento para poder atrair o jogador. Vamos que vamos. Vamos ver até onde vai esse negócio. Qualquer tipo de novidade, a gente vai trazer aqui no canal para você, torcedor, ficar situado. Então, deixa muito like, se inscreve, ativa o sino, compartilha e traz nos comentários a sua opinião. Um abraço, beijo no coração. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Mano do Nordeste. E você?